Olha aí gente, estamos aqui, aqui no país Luxemburgo, vamos chegando. Olha só, tudo bem bonito. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vim aqui conhecer o país, é pertinho da Bélgica, é perto, bem pertinho. Então, vim aqui conhecer o Luxemburgo, né? Gravei tudo pra vocês. Nossa, maravilhoso, gente. Tudo bonito, tudo, tudo, tudo. Nossa, sério mesmo. Eu tô encantada, encantada. Se eu fiquei encantada com Chaves, com Portugal, vocês não tem noção da Bélgica, de Bruxelas, de aqui no Luxemburgo. Aqui no Luxemburgo é tudo, tudo, tudo. Olha, bem na hora, passa no avião, ó. Vou mostrar pra vocês. Não dá pra ver. Passou. Mas eu tô encantada, encantada, encantada. Gente, já andei muito, tô cansada, mas tá valendo a pena. Tirei muitas fotos, muita, muita, muita. Gravei bastante pra vocês verem. Nossa, não sei nem como dizer. Pra mim tá sendo a melhor férias que eu já tive em toda, em toda, em toda, em toda, em toda a minha vida. Muito bom mesmo. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL